Se você curte vídeo de unboxing, gameplays e opinião sobre o universo gamer, conheça o canal Machado79, link na descrição. Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, estamos aí com mais um vídeo sobre a minha mais nova aquisição, o Playstation 3, molecada. É, pois é. Aqui é um canal voltado para Xbox, como vocês sabem, porém galera, eu curto videogame, gosto de videogame e acho justo a gente experimentar de tudo, até para ter propriedade para falar bem ou falar mal. E cara, sinceramente, eu desejo do fundo do meu coração que a minha experiência com o Playstation 3 seja excepcional, seja fenomenal. Por que, galera? Eu não sou louco de gastar um dinheiro em um produto só para falar mal, só porque eu gosto mais de Xbox, chegar aqui e descer o pau no produto. Uma vez que eu investi o meu dinheiro, né caras? Apesar de eu ter pago baratinho, né? Que eu paguei aí no Playstation 3 com todos os jogos que estão aqui, eu paguei aí 400 reais. É um valor razoável, né? E ainda assim são 400 reais, né cara? Que saiu do meu orçamento. Então, eu tenho que valorizar esse dinheiro e me divertir na plataforma e não ficar criando rage, hater, né? Em cima da plataforma, tá? Então, eu comprei para me divertir e eu vou falar para vocês aqui sobre a coleção de jogos nova que eu vou fazer aqui, que é do Playstation, beleza galera? E além de eu falar isso, eu vou fazer um adendo aqui, um bônus, tá? No final do vídeo, falando de um exclusivo que me decepcionou muito, muito, nas minhas primeiras impressões dele, tá? Então, esse vídeo aqui vai ser uma espécie de dois em um, né? Eu vou fazer, vou mostrar os jogos que veio na minha coleção aí, né? Nova. E vou falar também aí, ao longo do vídeo, sobre um exclusivo que me decepcionou, cara, sério. E é um exclusivo de peso, tá? Bom, galera, para começar nós vamos falar do seguinte. Deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil, ó. Tirei, bonitinho, certo? Vamos começar mostrando aí, então, o primeiro jogo foi The Last of Us. É, moleque, o jogo é da Naury Dog, né? E o que eu achei desse jogo? Tá, esse é o jogo que me decepcionou, tá, galera? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê que eu não gostei tanto desse jogo aqui, pelo menos no início dele. As minhas primeiras impressões dele foram realmente bem negativas, tá? Eu já explico tudo para vocês aí até o longo do vídeo, beleza? Esse, então, é o primeiro jogo. Tá novinho, novinho. Não veio com manual, não sei se é normal, né? Não veio com manual, porque os jogos da geração passada geralmente vêm, né? Pelo menos no Xbox 360 vêm. Mas, enfim, né? Pode não ter vindo esse. Ou talvez o meu amigo que me vendeu possa ter perdido o manual, não sei. O outro jogo, galera, é esse aqui, ó. Esse eu tenho uma expectativa gigantesca, tá? Não mais do que a expectativa que eu tinha com The Last of Us. Porque o The Last of Us, o pessoal fala tão bem que eu esperava muito do jogo. E talvez por isso ele tenha me decepcionado um pouco. Mas aí está Demon's Souls, cara. Dizem que esse jogo é fenomenal para quem gosta de Souls-like, né? Eu não sou lá muito fã de Souls-like. Jogo alguns jogos, mas eu sou bem noob. Mas esse aqui é um jogo digno e eu quero com certeza experimentá-lo. E olha que bonito, galera. Ele vem, ó. Olha que legal. Ele vem com manual. Tá vendo? Ele vem com manualzinho. Ó, não vou tirar tudo não para não ficar longo o vídeo. Mas olha que legal, caras. Vem explicando tudo. Pena que é inglês, né? Pena que é inglês. Mas, cara, muito bonito o manualzinho. Muito legal. Gostei. Só não gostei dessa capa vermelha. Eu acho que... Eu entendo que a capa vermelha é por causa da edição especial Gritted Hits. Eu entendo isso, tá, galera? Só que tem um detalhe. Eu acho que se essa capa aqui fosse normal e só aqui, ó, o emblema vermelho, talvez ficaria melhor, né? Eu acho. Eu acho que só o encaixe deveria ter um algo diferente aí para destacar que esse jogo é Gritted Hits. E pelo que eu entendi aqui, ele é exclusivo, ó. Tá vendo? Já tô com outro exclusivo top aí, ó. Only on PlayStation. Não sei se esse jogo saiu para outras plataformas. Não conheço muito do jogo. O próximo jogo, caras, esse jogo falaram que é fantástico. Tá vendo aqui, ó? Ninja Theory. A empresa recém comprada da Microsoft, né? E por que que eu acho que esse jogo deve ser incrível mesmo, como dizem, ó? Porque ele é aquele hack and slash clássico, né? Eu costumo gostar desse tipo de jogo. O que eu não gostei, galera, foi de saber que esse jogo não tem platina, não tem troféus. Eu nem ligo tanto para platina. Não sei se eu vou focar tanto no PlayStation no sentido de platinar jogos como eu faço no Xbox. Mas eu não digo nem por questão de platinar. Eu digo mais por ter ali registrado o que que você fez, seus feitos no jogo. Se eu zerar no hard, eu queria que ficasse registrado lá. Joguei no hard. Ia ser interessante para mim, né? E o Heaven and Sword, ele também vem com um manualzão interessante, mano. Tá vendo? Esse jogo, pelo que eu ouvi falar, é de 2007. É um jogo bem antigo, mas é um jogo, galera, que parece ser interessante. Pena que não dá para abrir conquistas nele. Ainda assim, eu quero ver se eu zero ele e faço um videozinho falando dessa delícia de jogo. Beleza, galera? O próximo jogo também é um hack and slash. Olha só, um dos melhores hack and slash que eu já joguei. Galera, parte desses jogos eu vou vender porque eu já tenho no 360 para eu comprar outros jogos, tá? Então é possível que nas próximas apresentações aí da minha coleção de jogos, você não veja algum desses títulos que veio junto com esse console. Mas aí está. Baioneta, caras. Baioneta. Eu tinha um baita preconceito com esse jogo. Não imaginava o que que o jogo era, né? Não sabia que ele era um hack and slash tão bom na época. Isso muitos anos atrás, tá? E eu ouvia tanto a galera falar, baioneta, baioneta, eu falava, será que é tudo isso? Até que um dia eu fui jogá-lo no... Opa, caiu o CD aqui. Eu fui jogar lá no 360. Ah, o CD está solto, mano. O CD está solto. Já, já eu falo dele. Eu fui jogar esse jogo no 360. E, caras, eu gostei demais, demais do jogo, tá? Deixa eu pôr aqui, ó. E vou ficar segurando para não cair. Ô, baioneta, você vai cair agora, baioneta? Enfim, eu joguei, gostei tanto desse jogo, caras. Que zerei duas vezes e ainda pretendo zerar mais vezes lá no 360. Aqui no Xbox, no Playstation, aliás, eu não tenho muita vontade de zerar ele, não. Porque eu já tenho lá, então é desnecessário, né? Também tem o manualzinho, manualzinho maneiro. Tudo em inglês, lamentavelmente. Ainda assim, é uma boa aquisição, na minha opinião, esse baioneta aí. Para qualquer pessoa que goste do gênero hack and slash. Esse aqui, na minha visão, galera, eu considero melhor do que Devil May Cry 5. Pode xingar, pode ficar bravo comigo. Aliados, como que você fala um negócio desse? Cara, eu não consegui pegar uma dinâmica bacana em DMC 5, tá? Baioneta, para mim, foi muito mais jogo, na minha opinião. Aí a experiência de cada um, o gosto de cada um. Essa é a minha experiência, é o meu gosto. Meu gosto, minhas regras. Bom, galera, aqui nós temos o Need for Speed Most Wanted. Essa versão eu não gosto. Esse aqui é um dos que vão estar para venda. O Most Wanted que eu gosto é o clássico. Esse aqui não, esse aqui é o mais recente aí. É uma espécie de reboot, né? Do Most Wanted antigo. Eu, particularmente, não curti, não gostei, tá? Desse jogo. Não me alegrou muito, não, sinceramente. Mas eu sei que tem uma galera que curte para caramba e que é um jogo aí bacana, né? Eu gostei dos manuais que vêm no PlayStation, tá? Os manuais que vêm no PlayStation são muito bons, muito bem feitos, tá? Eles são mais grossinhos e tal. O colecionador se delicia com essa maravilha, né, galera? A galera gosta para caramba. Aí vem um joguinho que dispensa apresentações, o FIFA Soccer 10. Antigueira, né? Antigueira para caramba. Não sei. Não sei se eu vou jogar isso aqui não, sinceramente. Mas também para jogar não dá. Códigozinho aqui já foi resgatado. Fiquem tranquilos, tá? O dono já resgatou. Faz muitos anos, inclusive. E aí está. Olha, ele também tem um manualzinho, cara. Olha que bacana. Tá vendo? Um manualzão grosso, ó. É um livrinho mesmo, ó. Tá vendo? Então, caras, muito legal. Essa aquisição aí dos jogos que vieram junto aí. Foram jogos bem legaizinhos até, né? Olha, tá vendo? Esse aí é o FIFA Soccer 10. É, molecada. Vamos para o próximo jogo, que é um jogo que eu já joguei muito. Olha aqui qual que é. Watch Dogs. É, Watch Dogs. Essa versão vinha com 60 minutos de gameplay exclusivo para a Playstation 3. Esse acabou não vindo com o manual, né? Veio apenas com o panfletão aqui. E tá aí, né? Esse é o Watch Dogs. Dispensa apresentação também. Um jogo bem legal. Mas que se sujou por querer falar, mentir para o público, né? Falar que seria melhor que GTA ou próximo do GTA. É um grande jogo, caras. Mas não tem como bater de frente com o GTA. Não esse jogo aqui, pelo menos na minha opinião. E por falar em GTA, olha o que nós temos aqui, ó. Como eu já tenho lá no 360, caras. Eu acho que dos do Play eu vou me desfazer. Acho que eu vou vender também. Mas tá aí, ó. Ele vem aqui com o mapão, ó. E vem também lá no fundo, lá, ó. Não sei se dá para vocês verem lá. Vem com, ó. Manualzão, né? E aí está... Nossa, não posso ficar largando. Bom, aí está, né? Bonitão. O GTA 4. Esse aqui é aquele que vem com Lost Damage e o Ballad of Gatoni. Eu já tenho também, tá? E o jogo é muito legal. Só que não é, para mim, um dos melhores. Eu ainda prefiro o GTA San Andreas. Nós temos aqui também o GTA 5. Esse aqui é espetacular. Né? Um jogo sensacional. Manualzão também em mapa. Ó, tá tudo aí. Né? GTA 5. Muito bom. Muito divertido. Dispensa apresentação também. Mas é um dos que eu acho que eu vou para venda. Para eu fazer um bom dinheirinho. Para comprar uns joguinhos que eu goste. Na plataforma. Aqui está, galera. Uma coisa que eu sempre quis ter no 360. E nunca vou falar. Podem criticar aí. Podem dar risada. Nunca joguei. Nenhum dos três que estão aqui. Nenhum dos Metal Gears. Acho que se eu não me engano, eu experimentei esse aqui. Mas eu não tenho certeza. O Snake Eater, né? O três. Se eu não me engano, eu experimentei. Não sei se é ele. Porque foi no Play 2. Eu não sei se esse jogo tem Play 2. Mas pela capinha aqui, parece ser. Enfim. Não sei dizer para vocês. Mas eu acho que eu não joguei nenhum dos três jogos ainda. E eu sempre ouço a galera falar muito bem desse aqui. O Peace Waker. O Peace Walker, né? Falam muito bem desse jogo. E eu curto Stealth. Então, há uma probabilidade de eu curtir esse jogo aqui. Eu sempre quis ter essa HD Collection lá no 360. Ele entrava em promoção de vez em quando lá e tal. Mas a grana sempre ia para um jogo mais atual. E não para uma trilogia tão antiga. Fico feliz de ter adquirido. Esse aqui sim vai ficar na minha coleção. Porque é um jogo clássico, né? São três jogos clássicos aí. E eu curto pra caramba jogos desse tipo. E aqui está um dos jogos que eu acho mais dispensáveis na história do jogo. Aliados, não fala isso que vão te bater na internet. Galera, eu detesto. Eu detesto. Vou repetir mais uma vez. Para que você que não ouviu direito. Limpe os ouvidos aí para você ouvir de novo. Eu detesto Mass Effect. Eu odeio os jogos da BioWare. Aliados, como assim? Você não gosta de jogos da BioWare? Não gosto, cara. Não gosto. Geralmente eu não gosto. Detestei todos os Dragon Age. O Inquisition foi uma decepção para mim. Jogos com muito blá blá blá. Muita conversa. São poucos os que me agradam. Eu até fiquei espantado que o The Outer World me agradou. Porque ele também é de bastante conversa. Só que a dinâmica do Outer World para mim foi melhor. O Mass Effect é um jogo consagrado. Eu respeito quem goste. Estou falando do meu gosto pessoal aqui. Mas está esse aqui. Eu vou fazer questão de vender, cara. Esse aqui eu faço questão. O primeiro que eu quero vender é esse aqui. A BioWare realmente é uma empresa muito boa para fazer jogos para quem curte jogos de história. Não gosto do sistema de RPG do jogo. Não gostei do jogo em si. Enfim, desculpem a honestidade, a sinceridade. Mas a gente tem que ser realista, tá? E aqui não é um exclusivo que eu estou falando, não. Eu falo de jogos em geral, caras. Eu não gosto de ficar metendo pau em um jogo do Playstation porque é do Playstation ou do Xbox porque é do Xbox. Não, não. É opinião mesmo. Sincera, honesta e papo reto. Galera, é o seguinte. Como eu havia prometido para vocês, eu ia trazer para vocês aqui um vídeo de primeiras impressões sobre The Last of Us. E, mano, vamos fazer o seguinte. O vídeo ficou muito longo. Como eu prometi para vocês que eu ia falar alguma coisa sobre The Last of Us, para não ficar uma coisa que eu não cumpri minha palavra. Aqui o vídeo que eu acabei vendo que ficou longo não compensa fazer nesse vídeo aqui. Vou fazer um vídeo só falando dele. Mas eu vou dar uma palinha para vocês nesse vídeo do que eu não gostei dele, tá? Bom, primeiro nesse vídeo aqui eu quero falar das qualidades. Esse jogo tem muitas qualidades. Gráfico, história e realismo. Esse jogo é o destaque, tá? Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Ele só tem isso. Sinceramente, até onde eu joguei... Aliás, você está fazendo uma análise? Não. Por isso que eu acho importante eu fazer um vídeo separado explicando para vocês o que eu acho de verdade. Porque é um vídeo de impressões, né? Então eu vou fazer as impressões separadas. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que ele é um jogo superestimado, tá? E vocês vão saber o porquê no próximo vídeo, tá, galera? O que eu tenho para dizer para vocês nesse vídeo sobre o jogo é que ele é um jogo superestimado. Ele é bem aquém do que dizem por aí. Dizem que ele é o jogo da vida, que ele é o melhor jogo do universo. E, cara, sinceramente, eu tinha até uma certa expectativa, embora já tinham me avisado que eu não ia curtir. Quem me conhece sabe que eu gosto de jogos que tem uma gameplay interessante. E eu não gostei desse aqui. Eu estou pensando seriamente em dropar, em não jogar. Não abri nenhum troféu nele. Joguei por cerca de duas horas, duas horas e meia. Não abri nenhum troféu nele. E, sinceramente, foi o melhor que eu fiz. Não quero nem ter troféu desse jogo. E eu vou explicar para vocês o porquê, então, no próximo vídeo. Beleza, galera? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Essa aqui, deixa eu mostrar. Não, não vou sair assim sem mostrar para vocês, não. Está aqui, bonitona, lindona. Lindo, 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 lindo. Olha aí. A coleção completinha com os jogos que vieram. São 11 jogos aí para a minha coleção. E vai ter mais surpresas aí no próximo dia. Machadão já andou aprontando as dele aí. Vocês vão ter novidade, beleza? Está aí, todos os jogos que eu tenho. E espero que essa coleção aumente. E que aqui eu tenha jogos para falar bem e não para falar mal. Como talvez será o caso do The Last of Fuzz. Beleza, galera? Então está aí. Eu vou ficando por aqui. Agora sim. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e falou!